O Mato Grosso do Sul Capital do Peixe, terra do pé de cedro. Cercada pelas águas dos rios Taquari, Jauru e Coxim, a pesca farta e as belezas naturais da cidade atraem turistas de todos os cantos do país. E há mais de 117 anos, o povo da cidade vive as emoções da festa que abençoa as famílias da região. Aqui apenas tinha uma igrejinha muito pequena, então eles traziam um sacerdote ou de Corumbá ou de Campo Grande para rezar as missas dos nove dias. Mas quando a gente saía da missa, já ia para a casa do festeiro, porque aqui não tinha um clube, não tinha nada disso. Então eu ia para a casa do festeiro, que era organizada com um empalizado bem amplo, e tudo era feito gratuitamente. As pessoas faziam promessas e cozinhavam de graça, davam bolo, davam doce. Enfim, os músicos eram todos eles daqui de Coxim, e tocavam então de manhã, de manhã tinham uma alvorada, aí ia para a missa, ao sair da missa, iam acompanhando a bandeira, tocando, e a gente dançava um bocadinho, tomava o café da manhã na casa do festeiro, e à noite sempre tinha o baile com quernesse, com leilão, que era muito interessante os leilões, porque tudo que era recebido, por exemplo, a pessoa não tinha, às vezes, nada para dar. Ela dava um frango. Então esse frango era feito, era assado e era leiloado. Um porquinho era preparado para o jantar, para sair no leilão. Era uma festa muito agradável, e era totalmente voltada para a própria população. Era gasto tudo que era arrecadado pela bandeira, que visitava, como hoje ainda visita, todas as fazendas da Redondeza, todos os sítios, todas as chacras. As transformações que Dona Antonieta leva na memória estão registradas na exposição historiográfica da Festa do Divino de Coxim. E são gerações vivenciando a transmissão de conhecimentos através de gestos, falas e expressões artísticas da festa carregada de significados que expressam a forma de ser, viver e conhecer em sociedade. Então, a festa antiga, o festeiro escolhia nove pessoas, nove amigos, que eram chamados de novenários. Cada um se encarregava da festa um dia. Então, não era pesado para ninguém. Tudo era feito de graça, então era uma coisa que era muito saudável e muito interessante. Todos os anos é assim. A festa do Divino Espírito Santo marca a bênção de todos os lares e começa sempre no primeiro domingo de maio. E até o final do mês de julho, acontecem as novenas. O evento tem uma extensa programação religiosa, social e cultural que envolve toda a cidade. Desde que eu me entendo por gente, desde pequenininha, a família sempre teve como devoto o Divino Espírito Santo. Desde pequena, era festa na casa dos meus avós. Eu não os conheci, meus pais sempre contavam. e meus pais continuaram fazendo, recebendo a bandeira. Todas as vezes, quando a gente morou na chacra, na colônia, os meus pais sempre recebiam a bandeira. E quando a gente retornou para Coxi novamente, nós nunca deixamos de participar, nem uma vez. Como a maioria dos coxinenses de sua geração, Maria Campos também se empenha na tarefa de arrecadar as ofertas e receber os foliões com almoços e comidas típicas da região. A cantoria faz parte da tradição. As rimas funcionam como repentes. O agradecimento a cada oferta varia de acordo com o doador. Para os mais antigos, o ato de ajoelhar embaixo da bandeira na hora da oferta simboliza o respeito diante da grandeza de receber o divino. Significa ser protegido pela bênção, ser iluminado. Eu não sei explicar o símbolo, a magnitude daquele santo, daquela paz que ela transmite para a gente quando ela chega na casa da gente. A paz, o coração fica em festa. Nós não sabemos, eu sinceramente não sei falar assim, dizer para você, como que fala assim, eu acho que é muito amor, é muita paz, é muita fé. que nós dedicamos ao divino Espírito Santo. Para que a bênção chegue a todos os lares, a comitiva percorre grandes distâncias, quilômetros vencidos a barco ou até mesmo de avião, nas fazendas mais retiradas. O casal de Alferes da Bandeira e o Capitão do Mastro coordenam as visitas às casas carregando a bandeira do Espírito Santo que representa a fé do povo para com Deus. A pomba simboliza o Senhor Divino. A emoção e o respeito marcam a tradição do beijo na bandeira. É nesse momento que os festeiros renovam a fé e devoção ao Divino Espírito Santo. A festa que se tornou tradição cultural de Mato Grosso do Sul é considerada a mais antiga do Estado. Esse ano nós estamos celebrando a centésima, décima, sétima festa do Divino Espírito Santo. Mas não é verdade. Nós temos um relato de um policial, chefe de polícia responsável de Cuiabá, então o Estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso eram um único que veio à cidade de Cochim no ano de 1877 ao ano de 1878 e registrou aqui na cidade já o acontecimento da festa do Divino Espírito Santo. Portanto, a festa do Divino Espírito Santo já tem mais de 135 anos de existência. Nós não temos nenhum relato anterior que prove a existência da festa, mas é uma das festas religiosas mais antigas do Estado do Mato Grosso do Sul que perdura ainda nos seus valores essenciais, que é a bandeira do Divino Espírito Santo, os alférez, o festeiro mor e principalmente a visitação nas famílias. Até 2006, os três festeiros eram escolhidos por sorteio. Depois, a festa ganhou uma nova tradição e os casais do festeiro mor, capitão do mastro e o alférez da bandeira passaram a ser designados pelo clero. Dos três grupos, só o alférez da bandeira participa de toda a folia e por três meses é o responsável pela vigília da bandeira. Resolvi colocar em prática a nossa devoção e levar para todas as casas a fé, a tradição, para não deixar morrer também, porque poucas pessoas querem essa função, que é muito trabalhosa. São três meses de dedicação total. São três meses de celebrações religiosas e dez dias de festividades ao final de julho. Festa tal, que aqui em Coxinha é celebrada no mês de julho, devido que, quando era Pentecostes, a maioria das famílias tradicionais que residiam aqui, os filhos iam estudar em São Paulo ou Rio de Janeiro. E sabemos que no mês de maio também, devido às enchentes, o Pantanal se encontrava cheio, então muitas pessoas não conseguiam se deslocar com os carros de boi ou a cavalo para participarem da festa do Divino aqui. Sendo assim, essa festa foi transferida para o terceiro domingo do mês de julho. Sendo julho férias e aonde o mês onde o Pantanal está mais seco, as pessoas todas poderiam vir para participar da festa do Divino Espírito Santo, que mais do que uma festa, era um momento de encontro e comunicação entre as pessoas que vinham de fora, daqui mesmo, porque não havia nenhum meio de comunicação, não havia telefone, internet, nem automóvel, nem nada. Então era um momento de confraternização onde as pessoas que haviam recebido a bandeira do Divino Espírito Santo, os donativos, colocavam tudo em comum. Apresentações culturais, exposição de artesanato local e shows populares também fazem parte do calendário da festa que fica ainda mais animada com o baile no Salão Paroquial São José. Na última noite, acontece a coroação da rainha e das princesas. O festeiro na festa ele é o organizador geral da festa. Ele que, da amplitude da festa, qual o caminho que essa festa vai seguir dentro já do contexto Espírito Santo. Na parte cultural, a função dele é trazer o máximo possível de eventos culturais todos ligados ao Espírito Santo. E a parte social é o convívio das pessoas. E você pode ter, a função dele é ampliar o máximo possível esse convívio. Realização de eventos, relação de vingos, realização da quermesse, trazer as pessoas para a fé do divino. A centenária festa do divino preserva a essência cultural e as manifestações de fé de um povo que todos os anos fortalece ainda mais suas raízes e as bases de sua história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL